Esse é o nosso modelinho de hoje, o nosso animal que será representado, que é o panda gigante, que embora chamem ele de urso, erroneamente, porque o panda na verdade não é um urso, ele não está categorizado como urso, e é chamado de urso mais pela aparência dele, como se fosse, ele parece bastante um urso. Os pandas entre si, as espécies de panda, eles não se parecem em nada, nem em cor, nem em tamanho, nem em forma, como o panda vermelho, o de óculos, todos esses, eles são bem diferentões. E são característicos da Ásia, principalmente na região da China, onde tem uma população de panda ainda que resiste à extinção, e tem um parque lá que cuida dos pandas, eles são muito sensíveis, eles são ruins de reproduzir, e temos uma população bem pequena de pandas no mundo hoje em dia. Aqui tem um diagrama, esse diagrama, esse modelo é do Cato Sorriso Yamada, que é um cara que eu gosto muito do trabalho dele, e ele tem umas coisas legais, às vezes mais fáceis, às vezes mais difíceis, e esse é de um livro muito bacana, que ele faz vários modelos, duplos ou triplos, feitos com apenas um papel. Inclusive tem uma sequência de pandas, tem até famílias com três pandas, enfim, aí eu escolhi, tipo esse que é um casalzinho, um pandinha, dois pandinhas se abraçando, um papel só, esse aqui eu fiz com 30 centímetros, e fiz o meu primeiro teste com 25, com camurça, papelzinho camurça. Que dá uma textura interessante. Aí eu fiz um compilado, como ele usa, ele faz vários pandas no diagrama dele, nesse aqui ele fala para a gente buscar na página tal um detalhe, na outra página tal, um detalhe. Então, ele começa aqui, mas ele já começa no passo 17, então ele começa no passo 17, de um outro panda duplo, então eu já separei aqui. E tem um detalhe para fazer o rosto aqui, desse pedaço aqui para esse, desse pedaço aqui para esse aqui. Então, vemos aqui, aí eu botei aqui detalhe de rosto na última página, aí tem a continuação, vamos dar esse salto aqui para a última página, que é só a questão do rosto, e depois nós voltaremos para cá para continuar. Nesse diagrama são só 29 passos, mas como tem a parte do rosto, aumenta um pouco mais nos detalhes, então vamos que vamos. Então, vamos lá. A gente começa por aqui. O lado rosa é o lado escuro, o lado preto, e o lado branco é o lado branco, naturalmente. Eu escolhi um papel laranja, que é mais fácil de vocês visualizarem linhas de vinco e tudo mais. O preto, ele é muito ruim para filmagem e acaba que poderia confundi-los. Então, o primeiro passo, vou aumentar um pouco aqui, o passo 1 é a gente fazer uma marcação do lado colorido, que vai ser o lado preto, nas medianas, horizontal e vertical. Então, vamos lá. E aqui, entre o 1 e o 2, ele diz para a gente virar a face do papel e agora ver a parte branca. Então, vamos virar para a parte branca e vamos fazer uma marcação, também dobrar e desdobrar, agora nas diagonais. E aí, vamos lá. Cá estamos. E agora o 3. No 3 nós vamos fazer divisão dessa porção aqui, 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 aqui e aqui. Então é como se a gente fosse fazendo a base portal, né? A gente faz a base portal nesse sentido, vertical, e depois a gente faz no sentido horizontal. As arestas se encontram no centro. Bom, fiz aqui. Fiz aqui. Agora eu vou fazer aqui e aqui. E aqui. Tchau. 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 E agora o passo quatro Nós vamos subdividir essas porções dos cantos, das bordas Dividindo o meio aqui, aqui, aqui embaixo e aqui do outro lado Então, vamos levar a aresta até essa linha que acabamos de fazer Do outro lado É, é isso mesmo, virar para o lado colorido Obrigado, Toshi Estou dormindo no ponto Isso que eu já fiz três vezes É isso mesmo Obrigado Agora vamos observar o cinco aqui O cinco, ele pega a seta e aponta para esse pedacinho aqui E mostra aqui uma nova marca de sentido vale Então, é exatamente isso que nós vamos fazer Pegar essa pontinha aqui de baixo e trazer até esse ponto aqui Criando essa nova dobra Já vamos olhar o seis aqui Beleza Ok Aí no seis nós vamos voltar esta porção e criando uma linha exatamente nesse alinhamento aqui das quinas Então, nós vamos voltar Então, nós vamos voltar dobrando assim e o vinco vai ficar alinhado a essa linha central aqui Então, o zig-zag vai ser aqui Obrigado Obrigado Vai ficar desse jeito Vai ficar desse jeito, eu vou botar na mesma posição que está no diagrama E, de novo, nós vamos fazer o zig-zag agora alinhado por essa coisa aqui Então, nós vamos voltar E pode notar que essa ponta vai ficar alinhada agora com esse vinco, com essa quina de vinco aqui Obrigado 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 Chegamos no oito aqui Que agora, nós vamos identificar aqui, quatro quadradinhos Nós vamos dividir ao meio, voltando só essa pontinha aqui até esse ponto. Vocês vão notar que tem uma linha que se cruza aqui, essa linha aqui. Então vamos dobrar. E para finalizar essa parte, vamos de novo agora voltar a dobra alinhado por aqui. E teremos isso aqui. E chegamos no passo 10, que ele está mostrando exatamente essa posição e onde nós estamos. E para chegar até o 11, tem um entre aqui, entre o 10 e o 11, como está ficando? Ou seja, nós temos que fazer a mesma coisa que fizemos aqui, nesse lado aqui. Então vamos fazer todo esse zigue-zague aqui. De cara, o que a gente já pode fazer? Alinhar essa borda aqui com esta borda aqui. Assim. Encaixar certinho. Para a gente não ter que abrir o papel e fazer todo aquele esquema do outro lado, aí meio que se perde. Então a gente vai seguir os parâmetros do que já foi feito. marcamos. Marcamos. Essa linha aqui, ela está em vale. Mas ela vai precisar ficar em montanha, né? Porque vai ter uma nova divisão aqui no meio e essa quina aqui, que vai virar uma aresta, ela vai se encontrar com essa aqui. Então vamos botar ela no sentido montanha e dobrar até aqui. Então vamos botar ela no sentido. Agora é isso. Vamos seguir o zigue-zague, dobrando e desdobrando, para ficar igual esse aqui. Agora de novo, nós vamos dobrar esse alinhado por aqui e automaticamente ele vai se encaixar nesses cantos aqui. E aí Obrigado. Quanto mais certinho fizer, mais encaixadinho ficar, melhor. Bom, fizemos isso. Agora vamos dobrar no meio, para o outro lado. Encaixando aqui, ele vai ficar tipo um quadrado aqui no centro. Fazendo aqui para ficar bem encaixado. E para finalizar, a pontinha eu vou dobrar igual essa aqui. Está vendo esse vinco? Essa linha de vinco aqui, essa linha de vinco aqui. Então, eu vou dobrar exatamente nessa marcação, nessas esquinas. Em montanha. Chegamos. Eu vou mostrar a parte de cima. E a parte de cima, ele está dando destaque, né? Ele está dando destaque que ele está ampliando agora essa parte. E no 11, ele está mostrando aqui uma coisa. Ele mostra nessa camada, nessa aqui, uma linha em sentido montanha aqui. E ele mostra na camada de baixo, essa camada base colorida, uma linha que vem em sentido vale aqui. E essa seta que ela vem aqui por dentro, ela passa aqui por dentro e vai. E tem esse pontilhadinho aqui. Esse pontilhado que eu chamo de linha de futuro. Ele quer mostrar como vai ficar o caimento depois da gente fazer essa dobra. Então, é simplesmente a gente fazer entre camadas assim. A gente vai dobrar tudo isso aqui em vale, que já está. E esse cara aqui vai dobrar em montanha, desse jeito, que vai ser uma linha nova. Eu vou fazer uma pontinha desse jeito aqui. E aí sim, vai ficar desse jeito. Estava assim. Abri aqui, empurrei e fechei. É exatamente como está aqui o passo 12, essa posição. E aqui ele dá outras informações. Ele diz que isso aqui vai vir para o lado de cá. Então, vai criar uma dobra exatamente nesse centro de camada em vale. Então, é onde ela vai se movimentar para o outro lado. Tem essa setinha branca que diz que é abrir. Então, é como se eu colocasse meu dedo assim. Eu sempre interpreto essa seta branca como se fosse o dedo entrando por baixo da camada. E, claro, aqui uma linha de montanha. Já existe uma linha de vinco aqui que vai virar montanha dobrando, fazendo uma ponta. aqui é o futuro e aqui é o presente. Então, nós vamos fazendo assim como se fosse um squash. Fiz assim, dobrei aqui e agora eu fecho essa parte fazendo essa pontinha. É um movimento simplão mesmo, né? Você vem aqui abrindo a camada, bota para o lado e acomoda. E agora o treze. O treze, ele tem essa setona aqui que eu sempre falo dela também. Ela vem lá de dentro porque ela tá pontilhada, tá vendo? Ela vem daqui de dentro da camada e vem para fora. Essa é a seta de puxar. Então, tem alguma coisa aqui dentro que nós vamos ter que tirar de dentro para ela ficar por fora. E, ao comparar com a quatorze, a gente nota que essa face branca, ela cresce tampando esse triângulo laranja com um triângulo branco. Então, se a gente abrir aqui, nós notamos que tem encaixado aqui uma camada. Então, é essa aqui que a gente vai tirar e fechar ela de novo, fechando aqui e olha o triângulo tampando ele. Boni, você pode repetir esse passo aí? Vamos lá. É importante que você olhe também para o diagrama, tá bom? Ok. Ó, tá vendo? Existe uma seta aqui, essa seta é de puxar. Então, ela tá puxando alguma coisa que tá escondido atrás dessa camada aqui. Ela tá vindo daqui e puxa alguma coisa. E mostra aqui também que tem uma linha de vale. Então, alguma coisa vai dobrar por aqui. Então, quando você abre essa abinha aqui, você consegue ver essa camada aqui que tá encaixada aqui dentro, tá vendo? Tira ela. Ó, já tirei ela. E tá vendo essa pontinha? Essa pontinha, ela vai descer. Fazendo isso aqui. Ok, Boni. Obrigada. Tranquilo. E agora, no 14, é simplesmente só levantar essa abinha desse triângulo branco que cobriu o laranja. Então, já existe uma linha de vinco aqui. Então, nessa linha de vinco, a gente bota pra cima. Bom, todos vocês conhecem a base preliminar. Disso aqui vai nascer uma base preliminarzinha menor, pequenininha. Ó, tô até dobrando. Ela criou essa coisa aqui, né? Essa barbatanazinha. Então, já botei pro outro lado pra criar uma linha de vinco desse lado aqui. E como ele diz aqui, ó, a setinha por dentro, as linhas de vinco aqui, montanha e tal, que é nada mais do que fazer como se fosse uma base preliminar. Vamos fazer um squash, né? Vamos fazer um squash, né? Dedo aqui por dentro e vamos acomodar desse jeito. Estava assim. Abrir e acomodar. Então, nós vamos ver aqui, ó. Aqui tá tipo uma base preliminar. Desse jeito aqui. Que é o passo 16. Chegamos. Aí ele dá uma visão macro, mostrando tudo, né? Como tá aqui o nosso modelo. E diz que a gente vai ter que fazer do 11 ao 15, do 11 até o 15, do outro lado, aqui embaixo. Provavelmente vocês não lembram como é do 11 ao 15, mas é bom que agora vai dar pra firmar na memória esses passos. O 11. O 11. O 11 é aquele passo, né? Que a gente abre aqui, empurra na marca e fecha aqui, desse jeito. O 12. O 12. A gente bota o dedo aqui embaixo da camada, aqui por dentro, empurra pro lado e fecha aqui. Que vai ficar desse jeito. O 13. O 13. Então, vamos fazer aqui. Fazer assim. Fazer assim. E para finalizar Vamos fazer o squash Para criar aquela mini Não, não, desculpa Agora vamos botar para cima Essa ponta Tudo para cima E agora sim vamos fazer O squash Para a mini Para eliminar Abre aqui E faz Os squash E aí Chegamos Então nós chegamos No passo 17 Foi tudo aqui 17 Esse 17 não conta Agora Vamos começar O 17 a partir Do diagrama do panda mesmo Dos pandinhos Ele nos dá Duas linhas Uma que tem Uma referência E o outro Tem a dobra 1 e a dobra 2 A dobra 1 É a dobra em sentido vale Que é essa primeira aqui Porque ele já nos dá De referência Essas esquinas Então Então na altura Dessas esquinas aqui A gente dobra e desdobra Para marcar Em sentido Vale Dobrei 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 Direitinho Direitinho Bem dobrado E desdobrei Agora eu tenho Essa linha de referência Aqui E a outra linha Vai ser uma linha Em sentido Montanha Que ela é Metade Da distância Dessa linha Que acabamos de fazer Para essa linha Que tem no centro Aqui Existe já Uma linha de vinco Aqui no centro Tá vendo Então Vamos ter uma linha Montanha Aqui no meio Eu acho que a melhor Maneira de fazer É fazer por trás É virar A figura Desse jeito E agora sim Levar essa Esse topo Da montanha Até Essa linha Aqui Fazendo um zigue-zague Voltando Agora temos Igual Igualzinho Ao diagrama Aqui montanha E aqui vale Voltando Agora vamos chegar Numa parte Que eu vou ter Que ser Bem claro Aqui para explicar Ó Notem que ele Já começa fazendo Tem vários sinais Aqui Uma é Esse destaque Que ele dá Ao centro Ao centro Das camadas Tá vendo Tem esse centrinho Aqui Ele diz Que Esse centro Vai parar Lá em cima Em algum ponto Por aqui Se eu fizer assim Ó Eu já vejo Que vai parar Aqui Porque ele vai dobrar Normalmente Nesse sentido Só que ele mostra Que essa dobra Só vai rolar Desse lado Nesse lado aqui A gente vai fazer Uma outra coisa E ele chama atenção Que esse encontro Da quina Aqui Ele faz Outro destaque Aqui Vai vir parar Aqui E ao mesmo tempo Ele nos dá Uma linha De montanha Aqui Então A gente já pode Fazer essa marcação Em montanha Aqui E pra fazer Essa montanha Nós vamos dobrar No centro Assim Mantendo Essa linha Aqui Essa aresta Paralela E dobrando Desse jeito Aqui Então a gente vai Fazer um vinho Com montanha Tá vendo Juntando Essas duas partes Ó Bota até lá Ponta com ponta E faço Essa minha linha Montanha Vincando aqui Beleza Olha ela aqui Ó Agora tem uma parte Essa parte aqui Que eu achei Um pouco Mal explicado Mas eu vou tentar Mostrar De uma forma Que é muito mais Fácil de Entender A gente nota Pelo desenho Que essa Parte aqui Ela vai dobrar Normalmente assim Mas aqui A gente vai ter que abrir Vamos ter que abrir E notem que tem Montanha Aqui Naquela Naquela Ó Ele chamou Atenção pra cá Vamos ficar de olho Aqui Que é a nossa Montanha Que acabamos de fazer Essa parte aqui E notem que ela Vai vir Numa linha Que vai Transpassar Aqui O As outras Camadas Tá vendo Aqui ó E tem uma Invale Que vem Aqui Então qual é A maneira mais É Fácil de A gente fazer Deixa eu ver Um jeito Aqui Mais fácil Então vamos lá Então vamos lá Essa aqui É a nossa O nosso vale Que a gente Marcou Então tem Tem essa linha Exatamente No pezinho Dessa montanha Que a gente Marcou Então vamos Fazer em montanha Toda Essa linha Ó E notem Que existem Já em vale Essa linha Aqui E essa linha Aqui Então só de fazer Isso A gente Consegue Esse resultado Aqui Tá Então vamos Deixar ela Ajustada Aqui Beleza Feito isso E notem Que aqui Ele faz Aquele movimento Que o diagrama Tá falando Dobrando assim Zigue-zague E ao fazer isso Veja como ele Já meio que Se Se encaixa Certinho Agora Ajeita Essa pontinha Aqui Ajeitou E vamos Pressionar Para fechar E pronto Agora Lembra Que A nossa Montanha Ia se encontrar Com esse Topinho Aqui Com essa Parte Agora Estava Chegou Lá em cima Acho que Deu para Entender Né Isso aqui E agora Vamos ter que fazer A mesma coisa Do outro lado Muita gente Tem dificuldade Às vezes Para fazer A mesma coisa Do lado oposto Mas é tranquilo Agora Vamos ter que Desfazer Essa dobra Aqui Vamos marcar A nossa Montanha Aqui Do mesmo jeito Daquele jeito Aqui Marquei Olha ela Aqui E no pé Dela Quando eu Abrir Vou botar Em montanha Toda essa Linha Aqui Já fez Esse esqueminha Aqui Agora Eu vou Acertar Aqui E vou Fechando Parece difícil Mas não é Quando Quando o diagrama Ele é difícil De explicar Uns passos Como esses Tipo aqui Eu acho Que está Meio difícil Essa explicação Então É bom Sempre ficar Atento A essas Marcações Né Ele dizendo Que essa parte Vai chegar Até aqui Que isso aqui Vai acontecer Esse zigue-zague Ao mesmo tempo Então A gente tem que Ficar sempre Atento A esses detalhes Aqui Ele está Fazendo Primeiro De um lado Tudo E depois Ele vai pedir Para repetir Do outro Então A gente Já está Fazendo Dos dois Lados Ao mesmo Tempo As coisas Quando eu Puder Avançar Só dá Um joinha Beleza Passamos Dessa parte Agora Já fizemos Dos dois lados Agora No dezenove O dezenove Aqui O que Que ele mostra Ele mostra Essa linha De vinco Que nós Já temos Ele mostra Essa linha De vinco Em vale E outra Linha de vinco Que nós Já temos Aqui Compridinha Tá vendo Em montanha E essa seta Com ponta Branca Mostrando Que vai dobrar Para trás Montanha E vai acabar Tendo um repuxado Que vai ter Essa dobra Em vale Aqui Então nós Vamos fazer Tá vendo A dobra Em montanha Então vamos Dobrar Para trás Dobrou E Tchan É isso Dobrou Para trás E escondeu Só que tem um detalhe Ele mostra Aqui num pontilhado Ela tem um pontilhado Que significa Que tem alguma coisa Atrás dessa camada E essa seta Vai ainda Atrás dessa coisa Então ela não Entra nesse Espaço Ela vai entrar Nesse espaço Aqui Então Nós vamos Botar No segundo Espaço Desse jeito Desse jeito Vamos Ajeitar Para ficar Bonitinho Aqui Pronto E vamos fazer A mesma coisa Do outro lado Que é Aqui no 20 Ele fala Para fazer Do 18 Ao 19 Então a gente Já se adiantou E vamos fazer E olha Do 18 Ao 19 A gente Faz isso Lembrando Que ele não Entra nesse espaço Ele vai entrar Nesse espaço Aqui Legal Bonitinho Por favor Onde é que entra Essa camada Eu não entendi Não é por trás Onde é que é Deixa eu ver É por trás Mas olha Você olhando aqui Tem esse espaço Aqui O primeiro espaço Isso E tem Esse espaço Aqui Aqui Entra aqui Essa pontinha Aqui Entra Aqui Não é Obrigada Agora uma notícia Boa Do passo 21 Nós vamos ter que fazer Desse lado aqui Tudo o que fizemos Aqui Que é a tranquilidade Total Depois que a gente Faz a primeira A segunda É moleza Então vamos lá Do 17 Ao 20 17 Ao início Aqui Voltamos Ao início Então vamos fazer A primeira Marquim Vale Depois Em montanha O que eu falo Os nossos encontros Aqui é pra trazer Um desafio legal A gente perder Um Perder não Gastar um tempo Fazendo algo Que vale a pena E pra A gente fazer Aquele Origami Que eu chamo Origami De prateleira Aquele pra guardar Com orgulho Na prateleirinha Pra mostrar Pra galera Quando for Visitar Agora que ele Diminuiu Eu posso Deixar mais próximo Então dobramos E desdobramos E aquele Mesmo esquema Pra fazer A linha De montanha Entre Esse vinco E esse central Aqui Então a melhor Manera é fazer Por trás Esse cara Vai vir Até Aqui Encostar Camada Com camada Já está Começando Dar Áreas De Acúmulos O 18 Aquela Mesma Coisa Que a gente Fez Vamos marcar A montanha Aqui E a montanha Aqui Então vamos fazer Primeiro de um lado Depois do outro Vamos marcar Aquela linha De montanha E agora fazer Esse passo Entre 18 e 19 Vamos abrir Vamos abrir A camada Onde é o pezinho Da montanha Que acabamos De fazer Seguindo Essa linha Do meio Aqui Fazemos Fazemos Isso Levantamos Ela Para Montanha Vamos Acomodar Essa parte Aqui Desse jeito E agora Sim Vamos fazer O fechamento Da figura E vamos repetir Do outro lado Desfazer Marcar a montanha Aqui E Aqui Aqui tem um lance De manuseio De saber Mexer Sem amassar O papel Todo Marcar a montanha Abrir A camada E empurrar Para virar Montanha Aqui Meu dedo Já está Por trás Então eu Empurro Ele Dou esse jeitinho Aqui Para ele Se acomodar Bonitinho E agora Sim Fecho De novo Vou dar um macro Aqui Para vocês Olharem o conjunto Da obra Agora A mesma coisa No 19 Vamos dobrar Aqui Vai repuxar Essa parte E Esse tanto De papel Vamos Esconder Nessa Camada Aqui Não na primeira E sim Na segunda Obrigado Obrigado Vou ajustar aqui para ficar mais bem dobrado. E a mesma coisa do outro lado aqui. Tem que ver se ele não está embolando lá dentro e desembola, para ele ficar bem acomodado e os acúmulos não atrapalharam. Pronto, é isso que temos. 21 fizemos, agora 22. Chegamos aqui. É quando entra o detalhe do rosto do 22 e o entre 22 e 23 aqui. E vamos já para a página do detalhe do rosto lá, então. Enquanto isso, vocês vão terminando aí. Para esse momento, eu separei um papel maior, que eu acho que fica mais fácil de explicar com esse papel maior. Eu fiz o passo aqui como se fosse uma preliminar. É igual o nosso ponto, né? É uma preliminar em que essas abas laterais estão para cima. Então, essas abas laterais vão ser as orelhas, o rosto vai ser aqui e aqui é a parte de trás do resto do bicho. Que é exatamente isso aqui, ó. Essa pontinha é essa pontinha. A outra pontinha. Então, fiz uma réplica maior para mostrar o grande, né? O que fazer. Mas vocês vão ter que fazer pequenininho aí. Depois eu faço o meu pequenininho também. Eu acho que é melhor para facilitar o entendimento. Bom, isso aqui é igual ao passo 24, né? Está essa pontinha para fora. Para evidenciar, não é que tem que estar para fora. É para evidenciar que tem uma pontinha aqui guardada. Uma aqui e outra aqui, onde vão ser as orelhas. E ele mostra aqui, ele faz todo um jogo de linhas e tal, para dizer que nós vamos ter que deslocar essa aba de dentro, fazendo meio que uma torção. Vamos fazer uma torção sempre tendo como base o final dela aqui, né? Então, nós vamos fazer uma torção para ficar espalmada essa orelha aqui, ó. Então, eu quero fazer isso, ó. Está vendo que essa linha de montanha, ela está virada para cima. Ela está assim. Então, eu faço dela desse jeito para eu conseguir um espalmado aqui. Eu quero que faça uma coisa assim, ó. E aí? Então, eu pego aqui. Pego aqui e boto na posição desse jeito. Aí uma coisa que vai acontecer. Está vendo? Essa parte, ela vai descer aqui, ó. Esse fio vai descer um pouco. Beleza? E aqui, essa parte de trás, eu vou botar de um jeito que fique retinho. Fique um quadradinho aqui, está vendo? Então, eu coloco... Não é estritamente necessário, mas é o que faz ficar parecido com o diagrama. Fica igual ao diagrama, é isso aqui. Eu nem faço igual o diagrama, assim. Exatamente igual, mas... Olha como é que ele está do lado. Isso aqui desceu bastante. Isso aqui desceu bastante. Só que ele está branco e eu quero que ele seja colorido, porque ele vai ser a orelha do panda. Então, nós vamos fazer uma outra torção para o outro lado, para revelar a cor. Aí é que esse acesso agora vai subir de volta. Para eu ter esse resultado. Ajeito aqui, ó. É isso que eu quero ter. Então, vocês entenderam? Vou começar do zero. Primeiro a torção. A gente torce mostrando o branco. Desse jeito. Olha como ele está por dentro. Essa parte baixa é bastante. E agora eu faço a torção para o outro lado, para revelar o colorido. Beleza. E faça um negócio também, ó. Não deixa terminar ponta a ponta assim, não. Deixa isso deslocado um pouquinho para baixo. Desse jeito aqui. E a mesma coisa do outro lado. Faz o carinha que está aqui, assim. E depois faz a torção para mostrar o lado laranja. Fazer do outro lado sempre é um pouco mais difícil. E aí Alocar o outro lado sempre é um pouco mais difícil. É isso, guardem isso e agora eu vou fazendo o meu pequenininho. E aí Pronto, deixa eu só ajeitar aqui, vai ficar bonitinho. Os detalhes. Pronto. Se quiserem se adiantar, já podem fazer do outro lado também. A gente se adianta e vamos fazendo logo tudo de uma vez. Pronto. 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 Obrigado. Beleza, agora eu vou voltar. Dá um joinha se terminarem. Quando terminar, eu espero aqui. O Carlos está super dedos rápidos hoje. Já foi aí, ó. Foi, né? Então, vou avançar, hein, pessoal? Pode? Fernando Carlos. Bom, feito isso, agora vamos fazer dobras simples, né? Vamos pegar essa quina e essa quina e vamos posicionar. E é daqui que vai aparecer os olhos, né? Vamos começar a fazer os olhos. Mas não é uma dobra, assim, simplesmente reta. Nós vamos fazer meio angulado. Ele não dá um ângulo certo, nem nada. Mas é aqui que a gente vai ver a nossa percepção mesmo. Mas é algo por aqui, ó. E não é até o centro, tá vendo? Existe a linha de vinco aqui do centro. Então, nós vamos fazer uma distância aqui qualquer. Ó, aqui no diagrama, ele começa meio que da base da orelha. Mas eu acho que depende de cada um. Algo assim e vem assim. Ele vem fechando mais aqui. É mais aberto aqui e mais fechado aqui. Então, vamos fazer isso nos dois lados. Agora, a gente dá uma distância parecida. Colocar aqui. E faz algo parecido. Isso aqui. Estão vendo essa parte branca que está aparecendo aqui e aqui? Ele faz um deslocamento. Agora, nós vamos cobrir. Vamos, não chega a cobrir, mas mudar a posição desse negócio. Onde aqui vai fazer ponta. Esse laranja vai começar daqui e aqui. E aqui está mais próximo um do outro. Ele vai abrir um distanciamento maior aqui. Então, é pegar essa camada aqui. Abrir assim. E simplesmente deslocar, fazendo desse jeito. Eu trouxe a ponta para cá. Estava assim. E agora está assim. É a mesma coisa nesse aqui. Não é isso. Por enquanto, agora eu vou fazer no meu pequenininho aqui. Obrigado. Agora eu vou fazer no meu pequenininho aqui. Obrigado. Pronto. Fiz. Então está feito nos dois lados. Aí no 28, a gente dobra uma pontinha para cima. Uma pontinha mesmo. Uma pontinha para cima. E dobramos um tanto maior para cima também. Uma pontinha bem pequena, menor que isso. Uma pontinha bem pequenininha assim. E vamos dobrar para cima pegando um pouco disso aqui, dessa pontinha. Desse jeito aqui. Está vendo que pegou um pouquinho da pontinha? E aí que chegamos aqui no 30. Em que ele diz para a gente dobrar para trás aqui, deixando só uma pontinha que vai ser o nariz. Dobrando os excessos aqui que eu, no meu, não dobrei. Deixei quieto, ó. Aqui eu não dobrei. Deixei assim porque ficou bem redondinho, bem bonitinho. Mas aí é de cada um. E depois a gente vai fazer a dobra para modelar a ponta da cabeça. Então vamos começar aqui por baixo. A gente dobra um tanto para ficar só a ponta do nariz assim. Eu dobrei aquele tanto do papel para ficar só a pontinha do nariz aparecendo. Aí aqui tem aquelas dobrinhas, né? Isso aqui tudo para dentro também, se quiser seguir. Se não quiser seguir, porque aí pode estar bem pequenininho, pode ser um pouco difícil fazer essa dobra aqui. E para finalizar essa parte, uma dobrinha aqui em sentido montanha, fazendo uma diagonal. que é para diminuir essa altura da cabeça. Diminuir essa altura da cabeça. E vamos fazer outra dobra daqui também, desse lado, para ele ficar mais assim, arredondado. Cadê? Para ficar mais assim. Eu pego aqui, faço outra dobra igual. E aqui atrás eu posso fazer isso aqui, ó. Ou assim, ou um por cima do outro. Aí fica a critério de cada um. No meu aqui, o pequenininho, eu fiz daquele jeito mesmo, ó. Ficou com uma pontinha. O objetivo é até esse formato de cabeça aqui. E para finalizar, nós vamos dobrar em diagonal aqui e aqui, fazendo com que a cabeça fique toda redondinha. Dando ênfase ao focinho na ponta. Dando ênfase ao focinho na ponta. Dobrei um e dobrei dois. O resultado final será esse aqui. Então, vamos fazer isso nas duas cabeças. Meu modelo grande já foi usado. Terminei nessa parte. Acho que ajudou bastante. E quem quiser fazer só a cabeça, é isso. Faz a preliminar e você consegue a cabeça do panda. Exatamente usando esse ponto. E isso aqui, para quem quiser, pode ser um marcador de livro. Então, vou fazer todos esses passos no meu modelo agora. E aí, selection Sylvia, deifies. E aí, levantando. E aí, levantando ch vontade. Obrigado. Gostoso de dobrar esse aqui, pelo menos para mim, eu acho ele bem legal, tem uma sequência de dobras interessantes e um resultado muito fofinho. Obrigado. Fiz a cabeça, fiz o focinho, dei o capricho na dobra, agora o topo da cabeça, duas dobras para arredondar. E aqui estamos. Notaram que eu não fiz aquela dobrinha de acabamento aqui, deixei ele bem assim mesmo, do pequenininho nem fiz. Então vamos voltar para o diagrama agora, para a última sequência. Vamos começar agora a fazer os pandas se abraçarem. Eles vão começar a aparecer e vão se abraçar. Então, estamos aqui nesse ponto e vamos virar do lado oposto, que é o passo 23. Dando aquela caprichada na vincada, para ficar bonitinho. Agora, notem aqui, tanto nesse quanto nesse, o movimento é muito parecido, só que não é igual. Notem aqui que no de cima, tem o braço um pouco mais fino, vai ser o braço dele aqui. E no de baixo, tem o braço um pouco mais grosso. E ele vai fazer uma fechada aqui, como se fosse aquela fechada da base preliminar, né? Eu vou dar o exemplo aqui. Vou dar um exemplo rápido. Nós vamos fechar isso desta maneira. Aqui tem uma linha de montanha. Então, eu vou fazer uma montanha aqui. Então, aqui tem uma linha de montanha, aqui montanha, aí vem vale, vale, vale e vale. É igualzinho fechar a base bomba d'água ou preliminar. É isso aqui que nós vamos fazer. É exatamente isso. Isso aqui. Então, nesse contexto, olha onde está a linha montanha. A montanha está nessa linha aqui, que já existe. Está vendo que tem uma linha de vinco aqui? Essa é a montanha. E vai ter uma cruzada aqui em vale e aqui também. E vai ter uma longa que vem por aqui e outra por aqui. Então, temos essa distância. Nessa linha que vem para cá, nós não vamos usar essa distância igual. Nós vamos fazer uma distância desequilibrada. Porque vai ser o bracinho e vai ser um pouco do grosso para o fino. Está vendo? Vamos fazer uma linha que vem daqui para cá. Vai começar grosso e terminar fino. E nesse caso, como ele está deslocado, essa quina aqui, ela vai passar dessa parte branca. Então, pode dobrar assim e fazer essa linha. Tendo feito essa linha, eu posso... Olha, eu tenho montanha aqui e montanha aqui. Eu posso fechar esse meu conjunto agora desse jeito. Então, vai se encontrar aqui no meio. Esse aqui vai ficar parecido. Eu vou dobrando até eles se encontrarem aqui. Está vendo? Olha o branquinho passando. Fiz isso, né? Agora eu vou fazer como... Vinte e quatro, vinte e quatro. A cabeça, ela vai aparecer aqui. Então, eu vou abrir essa parte como se fosse um squash. Desse jeito aqui. Eu vou pressionar, empurrar e pronto. Tenho lá o meu... Minha cabeça aparecendo. Se quiser ajeitar para acertar os braços. Um tamanho mais parecido. Isso aqui. E vamos fazer a mesma coisa com esse cara, voltando lá para o vinte e três. Notem que aqui, agora a hora de fazer o braço, ele passa do meio, só que para baixo. O outro era um pouco antes do meio e agora esse é mais grosso. Pode deixar mais grosso mesmo. Mas o processo é o mesmo, vamos identificar a linha de montanha, que é aqui. A gente pode até fazer a nossa montanha aqui. E vamos criar essa linha vindo aqui. Agora o bracinho vai ser grosso. Começo daqui e marco ele assim. Vem até aqui, faço o meu bracinho mais grosso. Então, quando eu olhar ele desse ponto de vista, ele vai estar algo assim. Começa fino aqui e é mais grosso aqui. E a mesma coisa eu faço do outro lado e fecho do mesmo jeito. Eu preferi fazer no meio. E é natural. No outro, não aparecia ou aparecia pouco essa parte atrás da cabeça. Nesse aqui, no mais grosso, ele aparece um pouco mais. Mas não tem problema que no finalmente ele vai ficar, ele vai sumir. Notem que ele aparece aqui um pouco mais, tá vendo essa parte branca aqui. Notem que ele saiu do lugar. Notem que ele saiu do lugar. dobrando um tanto aqui para dentro, no sentido montanha, escondendo uma parte. Aqui e aqui. Esse é o de baixo e esse braço de braço fino é o de cima. Aqui ele pede para a gente rodar o nosso modelo. Então vamos rodar para ele ficar na horizontal, sendo que o braço mais grosso ele está mostrando aqui no meu lado esquerdo e o bracinho mais fino, o primeiro que a gente fez, está do lado direito. E ele diz para a gente dobrar o meio no sentido montanha, aqui nas costas do bicho. Ele tem um acúmulo mesmo, vamos dobrar, dobrou aqui, dobrou aqui e vamos botar a cabeça assim. E a outra cabeça também assim. Ursinhos siameses. Agora eu vou dar uma visão um pouco mais macro aqui. E olha só, ele pede para a gente girar a cabeça. Olha o focinho, o focinho está para o lado, está olhando para lá. Nós vamos fazer um giro de cabeça de maneira que o focinho vai ficar aqui na altura do braço. Então é simplesmente pegar, nós vamos virar pegando todo esse conjunto aqui, está vendo? Vamos dobrar assim, está vendo? Está vendo que ele está fazendo a seta de plit aqui, que é o de pliçado. Então nós vamos fazer esse pliçado exatamente assim, para o focinho agora ficar virado para o braço. E eu faço meio que repuxando aqui, para ele ficar. Faço o giro e eu dou esse repuxado. Olha aqui como é que fica. A dobra aqui e boto na posição que eu quero. E vou fazer a mesma coisa nesse cara aqui. Faço o pliçadinho. Olha o repuxadinho aqui. E pronto. Eles vão ficar desse jeito. Beleza. Vamos para o 27. Aí aqui a gente tem que prestar atenção em umas coisas. Uma delas é que ele gira, né? Ele gira essa pontinha que está para baixo, vai ficar para cima. Então a gente vai ficar desse jeito aqui. E ele bota um olho que é o ponto de vista. Ele dá o ponto de vista que é daqui para cá. Então é olhar aqui para dentro. E quando ele diz, ele mostra o ponto de vista, ele mostra aqui o ponto de vista de dentro. Mas, ao mesmo tempo, ele já está dizendo o que fazer. Essa seta preta é de empurrar. Nós vamos empurrar aqui no meio. Mas nós não vamos empurrar essa parte. Nós vamos empurrar a camada que está aqui dentro. Essa camada aqui de dentro. Nós vamos empurrar. Mas não agora. E, ao mesmo tempo que a gente abre, a gente empurra e abre. E, ao mostrar de cima, ele mostra duas linhas de vale. Uma aqui e outra aqui. E notem no desenho que a distância aqui, né? Dessa linha de vale aqui, é maior do que dessa aqui. Isso quer dizer que a gente vai dobrar um pouco mais aqui e um pouco menos aqui. Por quê? O objetivo é fazer com que a altura dos ursos fiquem diferentes. Um a gente dobra mais, o outro a gente dobra menos, para as alturas ficarem diferentes. E é nessa fechada que eles se abraçam. Tá? Então, vamos fazer. Eu vou até desenhar, que fica mais fácil demonstrar. Nesse aqui eu vou dobrar um tanto assim. E nesse aqui eu vou dobrar um tanto assim. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer a minha marca de vinco, desse jeito aqui. Não preciso nem vincar tão bem, só para ter como guia. Esse aqui e a mesma coisa aqui. Beleza. Já tenho essas linhas de vinco aqui, essas dobrinhas. E agora eu vou fazer o que ele está pedindo aqui, né? Eu vou empurrar aqui e ao mesmo tempo que eu empurro, esse cara, ele vai fazer isso. E essa parte escura, ela vai vir para baixo. Então, vamos ver na prática, ó. Eu vou abrir um pouco aqui e vou empurrar, ó. Empurrar desse jeito. Empurrei o suficiente, ó. Tá vendo? Empurrei o suficiente. Vou abrir aqui, abrir aqui e vou continuar fechando. Aí ele vai começar a dobrar naquela marcação que eu fiz, ó. E a gente vai deixando fluir. O objetivo é que um fique um pouco mais alto que o outro. Ele vai ficar assim, dando aquele abracinho, ó. Quando eu fechar a cabeça, vou até aumentar o pliçado aqui, ó. Entenderam? Vou abrir de novo. Estava assim. Eu vou afastar essas camadas, empurrar isso, né? Empurrar. E agora sim eu fecho aqui, ó. Desse jeito. E vou ficar com minha figura desse jeito aqui. É quando chegamos nesse ponto vinte e oito aqui. E a gente já consegue ver os bichinhos se abraçando aqui. E pra finalizar, notem que tem uma linha de montanha aqui. Ou seja, nós vamos dobrar escondendo. Vai ser uma dobra pra trás. Seta de cabeça branca. Fazendo uma reta aqui. Tanto de um lado quanto do outro. Então, é simplesmente dobrar pra dentro. Aqui. E o outro lado também pra dentro. E aqui no vinte e nove, ele dá como pronto. E reparem um detalhe que eu não gostei. Não é que não gostei. Eu achei que dava pra melhorar. É que as costas dele é um retângulo, né? Ele é retinho, assim. Eu dei só uma quebradinha aqui. Pra ele ficar com o corpinho mais interessante, ó. Dessa quebradinha aqui. Que é uma reversa normal. É empurrar entre camadas. Essas quinas aqui. Então, a gente pega uma quininha aqui. Sem ponto específico, né? Só pra dar a quebradinha. Fazer um bumbumzinho, ó. Empurrei. E a mesma coisa nesse aqui. Eu empurro a quina pra dar essa quebrada. E aqui temos o nosso panda. E outra coisa que eu fiz no meu. É pegar um livro pesado. E botar em cima da figura. Pra ele descansar aqui pesadão. Vou agora mostrar como ficou. Tirar meu livro pesado de cima. E aí temos o casal de panda. agem. E aí E aí E aí E aí E aí